Bom dia, nesse dia frio aí, vou falar um pouquinho aqui pra vocês a respeito do Webert. Alguém aqui conhece o Webert? Beleza. Bom, antes disso eu vou me apresentar. Eu sou o Bruno, eu comecei a minha carreira de desenvolvimento trabalhando numa empresa que construía um sistema operacional em nuvem. E por conta disso eu comecei trabalhando meio baixo nível aí. Então, trabalhava com C, compilava algumas coisas. Depois eu passei a trabalhar com Perl. Aí eu vim pro meu primeiro Fizzly em 2010 e conheci Arduino. Fiz umas brincadeiras aí com a automação. Parti pra mundo mobile, Objective-C, e aí eu senti saudade dos servidores. E passei a programar Rails. E aí hoje eu tô aí, Ruby Rails é o meu dia a dia. Arrisco alguma coisa de elixir, mas a gente ainda não tem isso em produção lá na Autoseg. Então, é mais estudo mesmo. Como eu já adiantei, eu trabalho na Autoseg. Então, a gente é uma empresa que desenvolve um software de gestão de identidade. Então, a gente faz IAM. Eu trabalho com todas aquelas letrinhas que a gente conhece. SAP, AD, mainframe, enfim. Então, a gente cria uma casca que controla todas essas coisas e ajuda a ver como tá a situação da sua empresa em relação a riscos, segurança, acessos e tudo mais. E a gente também tem um software de cofre de senhas. Então, ele armazena alguns scripts. Eu consigo fazer algumas automações, disparar uns webhooks. Tudo criptografado é bem legal. Se alguém tiver interesse depois, eu vou estar aí pela feira. Eu tenho os cartões aqui. Vamos lá. Mas aí o que acontece? A Autoseg, ela é parceira, irmã aí, de uma empresa que é a Plataforma Tech. Alguém aqui conhece a Plataforma Tech? A Plataforma Tech é a empresa responsável por criar a Gen do Devise, que é muito usada no mundo Rails. Eles também são os criadores do Elixir. É um pessoal que conhece bastante de tecnologia. E eles criaram esse carinha aqui, o Ebert. E o que o Ebert? Quem é o Ebert? Ele é um assistente de revisão de código. Como assim, revisão de código? Para quem é desenvolvedor, sabe que o Code Review é uma prática muito importante. Então, através do Code Review, a gente consegue distribuir conhecimento para o resto da equipe. E também evitar aqueles famosos Truck Factors, né? Então, que é aquela brincadeira que o Agile faz, que se algum desenvolvedor daquela empresa for atropelado por um caminhão no dia seguinte, quanto a empresa perde com isso? Então, é através do Code Review que a gente minimiza esse risco e também distribui conhecimento. Porque quando eu estou olhando o código dos meus companheiros, eu entendo qual é a problemática que está sendo trabalhada naquela parte do problema que não sou eu que estou trabalhando. E consigo aprender constantemente. Porque eu vejo formas, como eles estão escrevendo, enfim, se eu vejo alguma coisa que eu já fiz e sei que vai dar algum problema, eu consigo comentar. É uma prática bem importante. Mas ela tem um custo. Porque hoje, por exemplo, lá na equipe, nós somos em 10 devs. E se eu parar uns 5 minutos por dia, ou 10 minutos por PR, desculpa, por request, eu já tenho aí boa parte do meu dia revisando o código. Então, às vezes esse custo é um pouco complicado. Mas se eu tenho alguém para me ajudar a fazer isso, e esse alguém, o Ebert, fica mais tranquilo. Então, o que ele revisa para mim? Ele revisa primeiro, eu elenquei 3 coisas que são as que eu mais curto. Então, ele revisa estilo. Então, ele se baseia nos linters, regras definidas pela sua equipe. E ele faz essa análise na hora que você sobe um código para o seu GitHub, enfim, para o seu repositório. Então, questões de sintaxe, se a gente usa chaves ou usa do end, se a gente quebra a linha no array ou não, enfim. São coisas que são automáticas, que não precisa de uma análise profunda. Então, eu posso não me preocupar com isso quando eu estou revisando o código de outros desenvolvedores. Porque eu me foco apenas na regra de negócio. Já que essas coisas simples, o Ebert vai levantar a mão e falar, olha gente, aqui tem uma quebra de linha que não deveria ter. Enfim, ele também ajuda em Codesmells. Por exemplo, duplicação de código, variáveis com nomes estranhos. Então, se você coloca uma variável X no meio do código, ah, eu tenho aqui um X, que é uma string. Aí ele vai falar para você, pô cara, X eu acho que não é um nome muito bom para essa variável. De repente, vê aí algo que seja melhor para a galera entender do time. Ele também olha variáveis não definidas, enfim, é bem legal. E problemas de segurança. Então, ele me aponta pontos aonde tem possíveis vulnerabilidades. Se eu deixei de cuidar de algum escape, alguma coisa, ele também aponta isso para mim. E o mais legal do Ebert é que ele é meio híbrido. Por quê? Lá no Autoseg, por exemplo, eu tenho uma vida dupla. Eu sou dev, mas eu também sou lead da equipe de dev. Então, eu tenho duas visões do mesmo projeto em determinados momentos diferentes. Então, tem hora que eu estou só codando, e tem hora que eu estou focado ali nos objetivos da sprint, tentando organizar quais vão ser os nossos próximos objetivos. E o Ebert consegue me ajudar nas duas partes. E eu vou mostrar como. Então, falando como deve. A primeira coisa, como eu já falei para vocês, é que eu ganho tempo na revisão. Então, todas as revisões, eu me preocupo apenas com regra de negócio, ou algo muito que grita no meu olho, enfim, alguma coisa que a gente não definiu muito bem. E deixo de me preocupar com coisas simples, tipo sintaxe, codesmails, essas coisas como eu já falei. Eu ganho melhoria contínua de código. Por quê? Como eu tenho esse feedback imediato do Ebert, antes mesmo da galera do meu time olhar o meu pull request, tem algumas coisas que eu já vou sacando ao longo do desenvolvimento. Então, erros que você comete sempre, sabe? Aquelas coisas que demoram para entrar na nossa cabeça. Se tem alguém falando com você o tempo todo, você acaba aprendendo isso. E aí, eu melhoro o meu tipo de desenvolvimento de código. E aí, ninguém se sente mal com isso também. Porque às vezes a galera do time não quer ficar chamando atenção para não parecer chato, o que é um erro no code review. Mas o Ebert é automático, é um robô, então ele sempre vai encher seu saco. Então, a melhoria contínua do meu código é inevitável. E também acabaram-se as dúvidas de guia de estilo, que é um fantasma em todas as empresas que eu já passei de desenvolvimento. E se eu for para outras empresas, eu provavelmente vou encontrar esse fantasma, que é aquela história. De tempos em tempos, alguém levanta a mão e fala por que a gente usa a Ray numa linha só e não em duas? Ah, a comunidade está usando de um jeito, por que a gente está usando de outro? E aí rolam aquelas reuniões para definir qual vai ser o nosso estilo. Mas aí, de repente, entra um dev novo. E o cara não está acostumado com o seu estilo. E aí fica aquela dúvida. Ele vai subir um para o request e ele fala putz, eu uso o chave ou uso o do? Então, com o Ebert eu também acabo com essas dúvidas. Porque na hora que ele for subir um para o request, ele já vai tomar esse feedback do tipo putz, aqui a gente trabalha de outra forma. A gente tem outra sintaxe. Sintaxe não, desculpa. Outro guia de estilo. E falando como lead, o que me ajuda no processo de organização do time e tudo mais? Bom, o primeiro grande ganho foi que eu consegui mapear e priorizar onde estão os principais problemas da nossa equipe. Do nosso código, desculpa. Porque eu consigo saber graficamente qual é a porcentagem de issues que eu tenho no meu código. Então, se ele é segurança, se é sintaxe, se é performance. Então, eu consigo olhar para isso e falar, bom, galera, na próxima sprint, a gente vai cuidar disso porque está gritante. Então, além do atendimento aos clientes, a gente vai focar em buscar no nosso código aqui, onde estão esses apontamentos de falha de segurança e sair corrigindo. Uma outra coisa também é que me ajudou a identificar e ajudar o time com as nossas dificuldades. Por motivos diferentes. Então, no primeiro tópico eu falei que eu conseguia mapear o que estava ruim para a gente atacar na próxima sprint. E aí, nesse tópico, é uma questão mesmo de olhar para o time e falar assim, putz, a gente está subindo muito para o request que está com problema de, sei lá, sintaxe de CSS. Porque o Webert deixa isso bem claro para mim, onde é que está, que tipo de arquivo que era e tudo mais. Então, de repente, está na hora da gente procurar um especialista para ajudar a gente a entender melhor como é que funciona. Isso. Ou mesmo a equipe se comover para estudar mais. Vamos entender por que a gente está errando tanto CSS. Ou então, algo mais grave. Se é problema de segurança, de repente começa a poupar um monte de isho de segurança e aí está na hora da gente se preocupar porque alguém deixou passar alguma coisa bem grave. Ou até mesmo, mais para frente eu vou mostrar para vocês, tem uma engine do Webert que é bem legal que ela fica monitorando as jens que eu uso no meu projeto. Tem alguém aqui que trabalha com Ruby? Bom, para quem não sabe, as jens são bibliotecas que a gente vai acoplando no projeto. E aí tem uma engine do Webert que fica olhando para mim se aquela versão de biblioteca que eu estou usando é segura. Se alguém já reportou uma isho, alguma coisa de segurança que precisa ser atualizado. Então, esse tipo de coisa a gente consegue identificar também em real time. Então, está aí. Essa é a carinha do Webert. É legal que ele tem integração já com o GitHub. Então, todos os meus projetos que já estão sendo revisados, eles ficam ali. E eles ficam separados por organização. Então, no caso ali, autosegue a minha organization do GitHub. E embaixo tem os meus projetos pessoais. Até ali embaixo tem uma tarjinha falando que o meu trial acabou. É porque no meu GitHub pessoal, eu só tenho o projeto Open. Então, eu não tenho uma licença de Webert porque ele é free para você trabalhar com os projetos Open. Se você quiser trabalhar com um repositório privado, aí tem as licenças, enfim. E aí na autosegue estão ali os nossos repositórios privados. Então, eu tenho aqui o meu painel centralizado com todas as ishos e as coisas que estão sendo revisadas. E aí eu posso adicionar uma nova. Eu vou fazer uma simulação aqui de como se eu estivesse colocando um repositório novo para vocês verem que é muito simples. Então, tem aquele botãozinho verde ali e eu vou colocar um novo repositório no meu Webert. Então, ele já automaticamente mostra para mim quais os repositórios que eu tenho no GitHub e quais que eu posso iniciar uma revisão. Então, ali eu já tenho dois que estão sendo feitos. E aí eu vou colocar mais um para a gente ver como é que funciona. No momento que eu clico, ele mostra para mim bom, eu estou aqui fazendo a revisão do... Eu escolhi esse projetinho Porto das Baleias. Que era um rascunho da palestra que a gente deu na quarta-feira sobre Docker e Rails. E aí ele fica ali fazendo a revisão. E logo que ele acaba, ele já me mostra essa telinha aqui que tem as ishos encontradas naquele projeto. Então, fica ali nomeadinho minha first review e as ishos. O legal é que ele separa as ishos por tema. Então, é dessa forma que eu consigo mapear os problemas como eu falei para vocês anteriormente. Então, ali está vendo? Eu tenho... Está dando para ler? Eu tenho problema de bug, de estilo, de JavaScript, de Ruby, de Rubocop, enfim. Então, ele separa para mim certinho quais são as ishos e onde elas estão. É engraçado que esse repositório, eu não fiz nada. Eu só criei um projeto Rails do zero e subi ele para análise. E aí ele ficou com essas 15 ishos aí. Então, é legal também porque já é um alerta que você pode, de repente, já ajudar a contribuir. Porque ficou alguma coisa para trás que alguém não olhou lá no Rails. Você já pode subir um PR, ver se tem uma isho e falar pô, vocês estão com a sintaxe desatualizada aqui. Então, é legal que dá para sentir tudo isso também. E aí, lá em cima, naquela tarja azul, tem um botão para eu fazer o download da configuração. Porque até então eu não fiz nada. Eu tinha um repositório no meu GitHub, eu linkei o meu Webert no meu GitHub e falei, olha para mim esse repositório. E não fiz mais nada. Então, tem aquele arquivo de configuração que é o Yeml, que ele usa para estartar as revisões para mim. Então, tudo que eu tenho que fazer é fazer o download desse arquivo e jogar na raiz do meu projeto. Então, eu jogo ele como um arquivo oculto, um .ebert.yeml. E a partir daí, o meu projeto está configurado. É somente isso. Eu preciso fazer o download, colocar na raiz do meu projeto. E aí, toda vez que eu fizer um push para o repositório, ele vai estartar uma nova revisão. E o que tem nesse arquivo de configuração? Putz, não sei se está dando para ler. Não, né? Deixa eu pegar aqui o meu mesmo. Melhorou um pouquinho. Eu acho, né? Mais ou menos. Deixa eu tentar um fundo branco aqui. Eu acho que... Agora sim. A estrutura desse emul é basicamente essa. Eu digo primeiro, de onde é o style guide que eu estou seguindo, as regras. No caso, aí está default. Quando você pede para o Weber te olhar um repositório seu, ele vai fazer uma pré-análise de que tipo de linguagem que você está usando para já te dar um template. Se você está trabalhando no projeto Ruby, o interessante é você ter as seguintes engines ligadas. Ali tem o FixMe, o Rubocop, o Breakman, que são do mundo Ruby. Se você tem um projeto de Elixir e sobe uma revisão, ele já vai te sugerir outras engines, tipo o Credo, que é o linter do Elixir. Então, eu digo qual é o style guide que eu estou seguindo. No caso, o default é o da PTEC, que está sempre de acordo com a comunidade. Mas, de repente, o pessoal do seu time tem um outro tipo de estilo. A galera curte outro style guide. Então, você pode fazer o seu, manter um repositório e apontar aí. A segunda linha ali tem o pull requests enable true. Essa, se eu não me engano, é uma configuração que não vem por default, mas eu gosto muito dela. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu ativo essa configuração. Embaixo tem as listas de engines que estão ligadas. E eu consigo fazer algumas configurações nessas engines também, tudo dentro desse mesmo YAML. Então, de repente, eu quero que o Rubocop, ele não se preocupe com todas as coisas. Ah, eu quero que você olhe só estilo de classes. Então, você consegue lá configurar direitinho, bem nas especificações, como você configuraria o Rubocop fora do Ebert normalmente. E ali também eu tenho uma exclude paths, que são os diretórios onde eu não quero que o Ebert faça a revisão, porque não vai me agregar nada. Então, eu não preciso que ele olhe para mim os binários, os esquemas de banco, enfim. Eu consigo dizer para ele certinho aonde que ele vai passar essa review. Deixa eu voltar para a apresentação. Isso daí é o que acontece quando eu tenho aquela configuração ligada lá do pull request true. ele comenta no meu código como se fosse um desenvolvedor do meu time. Então, ele comenta para mim lá, na hora que eu subo para o request no GitHub, falando o que aconteceu. Não deve estar dando para ler direito, mas no caso aí ele está dizendo para mim assim, ah, tem uma string que você usou aspas duplas, mas não tem interpolação ali. É só uma string simples. Então, seria legal você usar aspas simples no lugar de aspas duplas, já que não tem interpolação. E embaixo ele já gera um link te mandando para a documentação a respeito disso. Então, às vezes é documentação do linter ao qual ele está associado. Às vezes é uma documentação de página do que é aquele aviso e tudo mais. Por exemplo, quando o Breakman me avisa, ah, eu tenho uma possível SQL Injection. Ele já me leva direto para a página da documentação do Breakman, explicando o que é uma SQL Injection, como é que eu evito e tudo mais. Então, é bem legal que ele comenta e já agiliza esse processo. E aí aqui, no overview do projeto, eu consigo ter esse gráfico que vai acompanhando o projeto ao longo da vida dele. E aí eu consigo saber ali, separadinho por tipos, bugs, estilos, eu consigo saber como é que está o nosso andamento. Se as issues estão diminuindo, se as issues estão crescendo. E ali também fica listado para mim as day-by-days, porque o Ebert todo dia faz uma review no seu código e te mostra como é que estava o código ali naquela manhã. Então, eu consigo acompanhar tudo isso também pela interface principal. Aí aqui as engines que ele tem. Eu fiz esse print screen ontem à noite. Então, está atualizado aí. Ele tem 44 engines possíveis para serem configuradas de diversas linguagens. Então, eu lembro de cabeça que eu sei que ele analisa código Python, analisa Ruby, analisa JavaScript, analisa Go, analisa Elixir. Tem algumas coisas de CI também que ele consegue analisar. Ele verifica arquivo de Jenkins, se eu não me engano, alguma coisa assim. Como eu falei, tem por exemplo aquela engine que verifica a versão dos pacotes para mim. Então, tem muita coisa para ser configurada. Ele consegue ajudar em um leque bem grande de configuração. E aí também, todas essas engines estão bem documentadas. Seja ou pela galera do Ebert, ou ele já te leva para a página de documentação oficial mesmo. Então, está tudo certinho lá como configurar. E ainda assim, se sobrarem dúvidas, você consegue usar o chatzinho ali do lado. Você pode falar com o Jorge, que ele responde no dia seguinte, normalmente. E aí é bem legal você poder falar direto com alguém que vai entender o seu problema, está vendo ali no background a sua configuração e já vai te poupar tempo de pesquisa. Eu vivo pentelhando o Jorge. Qualquer coisa que acontece, eu já reporto e tudo mais. Enfim, isso ajuda tanto eles quanto a gente. Então, é bem legal. E bom. Então, Telecurso 2000 para quem lembra. Se liga aí que é hora da revisão. Então, o que eu ganho com o Ebert? Eu ganho eficiência, agilidade, planejamento, segurança, elegância. No começo, é um pouco difícil. Porque, às vezes, a equipe não adota muito bem. Porque ela fala, putz, agora o cara fica ali reclamando que eu coloquei um ponto e vírgula onde não tinha. São coisas que parecem bobas, mas a gente já aprendeu no Clean Code que o que importa é você manter um padrão. Se a gente definiu numa reunião que a gente não vai usar ponto e vírgula, então a gente não pode ter exceções. Porque se não gera até dúvida para quem é novo. Eu sinto muito isso. Quando a gente tem um dev novo, se você não segue o padrão de comunidade, ou se você não deixa muito claro qual é o seu estilo, a pessoa demora para entrar no ritmo porque ela fica, às vezes, até envergonhada. Porque ela fala, putz, toda vez eu vejo a galera comentar no meu código, sabe? É um pouco chato, enfim. Então, o Ebert vai dando esse ganho para todo mundo. E aí, quem é que ganha com o Ebert? Então, o time de dev ganha, eu falando como lead ganha, o cliente ganha porque a gente ganha agilidade. E aí, você tem uma camada a mais de verificação. Então, você já escreve teste, você vê os testes passarem no CI, você tem o code review de todos os devs, você tem um code review automatizado. E aí, dá para você configurar no seu GitHub e falar assim, ah, não, se não tiver um ok do meu CI e nem um ok do meu Ebert, eu não vou deixar esse pull request emergir. Então, você garante que o código que está entrando em produção, ele foi revisto várias vezes por pessoas diferentes, por inteligências artificiais diferentes. E isso, em termos de escalabilidade, é incontável. Desculpa. Quem é que está faltando ganhar com o Ebert? Está aí, nossa torcida aí, somos todos piquenique amanhã. E, bom, é isso. É uma palestra bem rapidinha para mostrar para vocês a ferramenta. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Não? Pode falar. Deixa eu repetir a pergunta para todo mundo ouvir. Ele perguntou se o Ebert está aberto para que eu escreva meus próprios plugins para ele, ou se eu preciso solicitar para o pessoal da PTEC. Eu nunca passei por esse ponto. Eu acho que você precisa solicitar. Porque, eu não sei se no Iemon não tem um lugar onde eu consigo dizer, ah, eu tenho aqui meu próprio Linter. Então, eu acredito que tenha. Não tenho certeza. Vale a pena a dúvida. Gostei. Alguém mais? Não? Então, era isso, gente. Uma palestra mais rapidinha, só para mostrar a ferramenta para vocês. Obrigado. Aplausos.